Aqui e também tá com olheira, então a gente vai fazer um procedimento aqui para baixarmos essa famosa bolsinha que a cliente se queixa tanto e essa bolsinha também tem olheira. A gente vamos trabalhar também com uma ultrassom e também com um gel que se chama, esse gel é aquele que a gente chama de condutor, tá? Esse gel aqui, aí vocês, não vou mostrar a marca, mas é esse aqui, tá? Maravilhoso para trabalhar com a nossa marca e vamos começar a fazer o procedimento da nossa cliente, ok? A gente tem que colocar a função cursa, porque a gente está retirando a gordurinha que fica a bolsinha aqui. E aí Se inscreva no nosso canal. Se inscreva no nosso canal.